É com barulho de furadeira que a gente começa o vídeo de hoje. Esse poderia ser só mais um vídeo sobre reforma, mas é a nossa retrospectiva 2018 e ela não poderia começar de outra forma se não fosse com esse barulhinho. 2018 foi o ano das reformas. Reformamos o escritório, reformamos a cozinha. É... Terceiro vídeo de reformas. E ensaiamos reformar o closet, mas essa reforma vai ficar pra 2019. Essa é a minha cara ao pensar nas reformas de 2019. E essa é a minha cara ao ouvir isso falando, reforma 2019. Mas calma. 2018 não foi só reforma. Vamos começar no começo. Tá gravando? Pode começar? Pode. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Começa no dia 1 de hoje. Cemitério. Em 2018, a gente viveu coisas incríveis. Conhecemos lugares mágicos. E vivemos momentos mais mágicos ainda. Vimos arte de rua. E visitamos museus incríveis. Andamos pela nossa história. Andamos por lugares incríveis. E ao final dessa caminhada, descobrimos paraísos. Sorrimos com a beleza da vida. E brindamos a cada nova conquista. Bebemos um pouco. Talvez não tenha sido tão pouco assim. Arrumamos a mesa várias vezes. Para jantar. E para tomar cafés da manhã. Esse ano, a gente comeu muita coisa gostosa. E nos divertimos pra caramba. Esse ano, teve cachorro russo. Teve cachorro danado. Teve cachorro lindo. Teve passeio de barco. Mas a gente trabalhou muito pra pagar isso tudo, viu? Teve recado de amor. Teve trânsito. Teve copa. A gente perdeu a copa. Mas não a felicidade. Casamos amigos queridos. Viajamos pra visitar amigos queridos. Teve série de vídeos sobre a nossa casa. E série de vídeos sobre o Natal. Nos arrumamos para ir à festa. E para fazer cirurgias. E nos despedimos de 2018. Cuidando. E sendo cuidado. Amando. E sendo amado. E descobrindo que a vida é mesmo uma roda gigante. E que alguns ciclos precisam chegar ao fim. E ao apagar as luzes de 2018. Desejo entrar em 2019. Assim. Sorrindo. Sendo carregada pelo amor. E sendo surpreendida por ele. Desejo sorrisos. Desejo nós dois. Desejo nós três. Desejo subir degrais cada vez mais alto. E ao chegar lá em cima. Ver o quanto a vida é linda. Como o sol ilumina após os dias de chuva. E quantas flores lindas há no meio do caminho. Desejo que voemos alto. E que voemos juntos. Desejo seguir em frente. Sem precisar olhar para trás. Desejo sorrisos no rosto. Mesmo que seja amarelo. Desejo seu sorriso. Desejo nosso sorriso. Desejo apenas amar. E ser feliz. Desejo nosso sorriso.